Olá amigos, Remo garante empate em Goiânia e traz a decisão pra Belém contra o Vila Nova. É a Copa Verde 2021 em destaque pra você aqui no Nesf Segundo Guerra. O Vila Nova começou pressionando, empurrando o Remo pro seu campo defensivo. Mas o Leão Azul conseguiu segurar este ímpeto inicial da equipe goiana e depois, já na metade do primeiro tempo, começou a igualar a partida e até ter estocado as perigosas, criando algumas oportunidades ao longo da primeira etapa. No segundo tempo, o Remo voltou melhor. As mexidas feitas pelo técnico Eduardo Batista surtiram efeito. O Lucas Tocantins na direita, no lugar do garoto Thiago Mafra, e Ronald na esquerda, no posto de Eric Flores. O Remo foi mais incisivo, foi mais agudo e mostrou logo no início do segundo tempo que estava diferente na partida. O Vila Nova sentiu este posicionamento diferente do Remo e o jogo ficou igualado na segunda etapa. Aliás, um pouco mais para o Clube do Remo. Felipe Gerdos fez uma grande partida, Ronald entrou muito bem no jogo. Marlon foi exuberante na zaga do Clube do Remo. E algumas movimentações também foram importantes. O próprio Kevin, improvisado na lateral direita, fez uma partida correta. Apesar do Vila Nova dobrar o lado esquerdo em cima exatamente da suposta dificuldade que o Kevin teria por atuar improvisado. Então, o Remo trouxe de Goiânia este empate. 0x0 foi o placar da partida. E aqui pra nós, houve momentos que se imaginava que o Remo poderia, inclusive, ter conquistado a vitória. O Remo poderia ter feito um gol e garantido um melhor resultado. De qualquer maneira, o 0x0 em Goiânia traz a decisão pra Belém. Casa cheia no sábado no Baenão. E o Remo, inclusive, emocionalmente mais recomposto pra este jogo. Pra finalmente conquistar a Copa Verde, que é um sonho antigo do Leão Azul. Fica aí a expectativa. O Edton Silva vai ter condições de jogo ou o Kevin vai continuar improvisado? Talvez seja essa a única dúvida do técnico Eduardo Batista pro jogo de sábado. Provável Remo, Vinícius, Wellington Silva ou Kevin, Fredson, Marlon e Igor Fernandes, Pingo, Lucas Siqueira, Felipe Gedós, Thiago Mafra, Neto Pessoa e Eric Flores. Ou Eric Flores na direita, pra começar, com o Neto Pessoa jogando enfiado, e o garoto Ronald, que pediu passagem no jogo de ida, atuando pela beirada do lado esquerdo. O certo é que nos últimos jogos, Eduardo Batista tem feito duas mudanças no intervalo. Tira os dois atacantes de lado e coloca duas novas opções pela beirada do campo. Possivelmente isso deve ocorrer de novo no jogo de sábado contra o Vila. Uma vitória simples garante o título para o Clube do Remo. Um empate provoca os tiros livres na marca do pênalti. O Leão Azul está focado nesta decisão e quer o título. Vai em busca desta conquista pra finalizar a temporada 2021. No Paissandu, vale destacar, nada ainda oficial, mas o zagueiro Marcão, que passou no Clube do Remo, pode ser mais um contratado pelo Paissandu para a temporada. Depois do Dioguinho, surge então o nome do Marcão e o Paissandu segue em busca de contratações, de montagem deste elenco, já que a apresentação está confirmada para o dia 3 de janeiro com o comando do técnico Márcio Fernandes. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho